O que se pode esperar desse ano para o mercado imobiliário? Eu acho que antes da gente olhar para o 2021, você tem que olhar para o seu 2020, porque eu tenho dito, principalmente para os meus clientes de consultoria, que graças a Deus, 100%, ou seja, todos, sem exceção, todos os meus clientes cresceram agora em 2020, mas eu tenho dito para eles o seguinte, de que na minha visão é o ano da consolidação, é o ano onde você cresceu o mercado, onde você estruturou a sua imobiliária, talvez até para você que eu tenha falando, talvez você esteja falando assim, poxa, mas eu não cresci, como é que muita gente está falando que o mercado está mais forte se eu não cresci? Eu concordo com você, eu tenho visto muitas imobiliárias reclamando de que ao fechar o ano, ao fechar o ano, perceberam que não cresceram no ano, cresceram nos últimos três meses. Eu percebo de imobiliárias que chegaram a ter uma percepção de crescer, mas muito pouco daquilo que ela esperava. Eu cheguei a ter imobiliárias que conversaram comigo, que aumentaram muito o custo de investimento em APPs, em questões digitais, e não cresceram para isso. Por essa razão que eu digo que o mercado está numa grande transformação em 2021. Para você ter uma noção, o mercado, a captação na minha visão, na minha percepção, muito minha, ele muda totalmente em 2021. Todo o processo, todo o sistema de captação, ele deverá ser consolidado, toda a mudança. Muda os processos atuais. Eu sempre digo que em 2020, falo isso muito para os meus clientes, acredito que você também, em 2020 você teve 365 razões para acordar pela manhã, para ir para a sua imobiliária, para tocar o seu processo e para fazer acontecer. Eu sei que não foi fácil. Por que não foi fácil? Você tem uma noção? Teve imobiliárias, ou tem imobiliárias, vou imaginar, não sei o tamanho da sua, de que ela tem uma pessoa para fazer o acerto final. Essa pessoa, ela pegou lá 14 dias de afastamento por culpa do Covid. Nesses 14 dias de afastamento, quando ela volta, outra pessoa pega um afastamento. Então a imobiliária virou essa turbulência toda durante o ano de 2020. Algumas imobiliárias deram férias. As férias coletivas aumentaram para caramba, até para que diminuísse essa turbulência. Ou seja, nós teremos um 2021 de ajuste nessa questão de férias. Poxa, como é que eu vou programar as férias da minha equipe? Então a tendência é que a imobiliária vai ter que estar mais concentrada, ela vai ter que estar mais focada e voltada para que ela consiga decolar em 2021. Pelas questões do que ela teve em 2020. Então nós tivemos um Covid que a gente ainda não sabe. Eu estou gravando esse vídeo 31 de dezembro. Nós ainda não sabemos nada de vacina. Ainda nós não temos notícias de se o governo renova ou não renova. O auxílio, o auxílio financeiro que ele está dando a toda a população. Nós estamos falando de bilhões de reais que seriam tirados do mercado caso não se renova esse auxílio. E não estou aqui discutindo se deva ou se não deva. Porque não adianta a gente discutir. É aguardar para ver o que vai ser decidido. Que isso obviamente vai refletir no mercado imobiliário. Então o que eu digo para você é um ano onde você tem que estar muito focado com a sua equipe. É profissionalizar ainda mais a sua equipe. Por quê? Para você ter uma ideia, eu tive casos de clientes. Um principalmente foi o que mais se destacou. Onde os corretores reclamavam de que o comprador de imóvel não estava fechando o negócio com medo especificamente do Covid. Porque ele imaginava que ele ia comprar. Talvez ele não conseguisse pagar. E como é que ele ia fazer? Então o que eu coloquei para os corretores era principalmente o quê? Nenhum governo seria maluco o suficiente nesse momento de tirar a pessoa das suas casas da questão do financiamento. Então e que era um momento de compra sim. E que a pessoa não tem que pensar do para trás. Ela tem que pensar do para frente. A partir dessa nova visão, as vendas decolaram. Por quê? Porque passaram a acreditar e entender os processos. Os bancos mudaram a cada dia. Então você não tem mais financiamento imobiliário por um banco sócio. Você tem por vários. Mas hoje um banco está oferecendo tal juro. Esse está facilitando a aprovação. Porque o mais complicado hoje é a questão da aprovação. Esse facilita mais, esse facilita menos. Então se a tua equipe não estiver antenada em 2021, ela vai perder esse momento. E consequentemente a tua imobiliária vai perder esse momento. Então eu diria que 2021 é o ano onde você deve focar e entender o que é a consolidação. Eu tenho dito para os meus clientes o quê? 2021 é o ano da consolidação. Se você crescer um pouco, você tem que se consolidar em 2021. Você tem que fazer com que esse crescimento se mantenha. Você tem que fazer com que esse crescimento e educação se mantenha. Para que isso aconteça e te gera resultado em 2021. Eu espero que você tenha um bom ano. Que você tenha um 2021 feliz. Espero que você tenha passado um bom Natal com a sua família. Espero que você tenha passado, sim, o primeiro do ano maravilhoso. Sim, com a camiseta branca ou com a amarela. Eu acredito na prosperidade. Eu acho que a prosperidade não é só a questão da riqueza ou do dinheiro. É você ser próspero com a sua família. Ser próspero com a sua empresa. Ou seja, tanto na sua questão pessoal como profissional. E esse é o nosso intuito. Então eu desejo para você um feliz 2021. 2021, desculpe, muito mais próspero. E sucesso à sua imobiliária.